Olá pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aí unboxing e todos os detalhes de uma cadeira gamer, aí você está olhando aí ó, a cadeira já está montada aqui atrás de mim, mas fique tranquilo, aqui eu estou fazendo ao contrário essa abertura, mas você vai conferir todos os detalhes do unboxing e eu também vou contar as minhas primeiras impressões dessa cadeira, tá bom? Então fique tranquilo, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like para fortalecer aqui o nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos lá agora para o unboxing dessa super cadeira. Então bora lá pessoal para o unboxing dessa cadeira, eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Me perdoe pelo local, tá? Essa caixa é muito grande, eu não consegui localizar ou fazer a gravação, em outro local, então a gente vai gravar aqui mesmo, tá bom? Então aqui, na parte de cima ela veio sem a fita, não sei porquê, tá? Mas vamos abrir para ver como é que está isso aqui, tá? Então já de cara a gente já vê a primeira almofada, como vocês podem ver, tá? Deixa eu já abrir ela aqui. Então essa é a primeira almofada aqui dessa cadeira, tá bom? Eu vou deixando as coisas de lado aqui para a gente não perder muito tempo aqui no unboxing, beleza? Aqui dentro provavelmente deve ser os parafusos e também uma chave para a gente conseguir montar ela. Não, não é gente, aqui é o cilindro aqui para a gente colocar na cadeira, tá? Como vocês podem ver, é a parte de cilindro, beleza? E aqui vem os parafusos. Ponto negativo, os parafusos vêm tudo misturados, você não sabe o que é o que aqui para fazer a montagem, tá? Alguns outros modelos eu já vi que vem um pouquinho mais organizado e mais ajeitado que esse, então já conta como um ponto negativo. Mas vamos dar sequência aqui no unboxing dessa cadeira. Aqui então nós temos a parte do braço. Um dos, né? Parece ser muito confortável. Esse é o braço dela. E é os dois braços, tá? Esse é um, que eu vou deixar aqui de lado. E esse é o braço do outro lado, aqui dessa cadeira. Vamos deixar ele também. Como vocês podem ver, ó, já veio com um pedaço de linha da costura, tá? Essa costura para fora. Eu não sei se vai ter uma durabilidade muito bacana, tá? Mas outro ponto negativo aqui dessa cadeira, tá? Pelo menos por enquanto. Aqui então nós temos as rodinhas, tá? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. E essa é a rodinha dessa cadeira, ó. É uma rodinha de plástico bem simples, tá? Nada demais por enquanto. Aqui nós temos mais uma almofada, como vocês podem ver. Vou deixá-la de lado aqui também. Essa daqui é mais outra almofada, tá? E depois que a gente montar, a gente vai ter uma noção mais ou menos como que fica tudo montado, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, nós temos agora a parte do encosto de trás, tá? Que é essa parte aqui. É um encosto bem grande. Deixa eu tentar focar para vocês, mas não vai caber na imagem aí, tá? Mas é um encosto muito grande, uma qualidade muito boa. Porém, a costura é para fora, tá? Deixa eu tentar focar aí. Não dá para vocês verem. Aí, agora deu para ver. A costura é para fora, tá? Eu estou implicando um pouco com essa questão da costura para fora, porque pode ser que o tempo de vida, o tempo de vida útil aqui dessa cadeira, com a costura para fora, diminua, tá? Aqui ele vem junto essa parte aqui, que eu não faço a mínima ideia para que serve, mas a gente vai descobrir junto, tá? Aqui nós temos a parte do pé, para colocar as rodinhas. E aqui nós temos a parte central, que vai comandar o encosto e também o subir e descer da cadeira, ó. Como vocês podem ver, nós temos mais isso aqui dentro da embalagem, beleza? Aqui, dentro desse papelão, nós temos, provavelmente deve ser o ferro do encosto, e sim, é ele mesmo, ó. O ferro que a gente vai utilizar para colocar no encosto da cadeira, tá? E aqui nós temos, por último, a parte de trás da cadeira, que eu vou abrir. Deixa eu tirar essa caixa daqui agora. Chega de caixa. E essa é a parte de cima da cadeira. Como vocês podem ver, deixa eu tentar focar aí para vocês, ó. Essa é a parte de cima da cadeira. Então, esse é o unboxing. Eu tentei ser o mais prático possível aqui. Eu tentei ser o mais prático possível aqui. Então, é isso, pessoal. Como vocês viram, todo o unboxing dessa cadeira, não deu para gravar tudo aqui, praticamente nada da montagem, mas não é uma montagem tão demorada, é só você prestar atenção no tamanho dos parafusos, tá? Que você vai conseguir montar tranquilamente aqui essa cadeira, tá? E outro detalhe importante que eu preciso ressaltar aqui com vocês, é que ela é uma cadeira muito confortável, tá bom? Muito mesmo. Essa é a primeira cadeira aqui do canal, é a primeira particularmente que eu tenho, e a minha primeira avaliação é que é sim uma cadeira muito boa, muito confortável, custo-benefício, e que eu vou deixar o link dela para você aí na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse, tá bom? Então, acesse e confira aí mais detalhes sobre essa cadeira. E outro detalhe bem importante é que eu vou atualizando nos comentários, então fique ligado, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco, e por assim em diante, aqui o uso dessa cadeira. Então, eu vou contando todos os detalhes para vocês, se está aí ficando ruim a cadeira, se está estralando, se está perdendo a cor, e eu vou contar tudo para você aí ao decorrer do tempo, tá bom? Então, fique ligado nesse vídeo, confira o comentário fixado sempre, para você conferir as atualizações sobre essa cadeira. Mas hoje, na data de montagem dessa cadeira, é uma cadeira muito confortável, fácil de montar, e muito boa para você que quer começar comprando aí a sua cadeira gamer, tá bom? Então, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, um grande abraço para você, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho